E aí meus amores, tudo bacana? Tá afim de comer um biscoitinho pra relembrar o sabor da infância? Aquele biscoito frito que a mãe faz, a avó fazia também, gente? Simples demais de ser preparado, você tem aquele resultado que você tava querendo sentir o sabor. Então já começa a se preparar bem rapidinho, já boto pro fogão. Aí dentro da minha leiteira eu vou colocar meia xícara de leite e também meia xícara de óleo. Agora é só esperar ferver. Ferveu, posso desligar. Na minha tigela eu tenho três xícaras de polvilho doce. Junto a ela eu acrescento a colherzinha de café de sal. E aí eu dou uma misturada aqui, bem rapidinho. Pega a misturinha do leite com óleo e vou escaldar esse polvilho. Vou colocar aqui a mão na massa e dá uma apertada, que aí vai umedecer todo o polvilho. Ele fica assim ó, uma farofa rústica, mais grosseira mesmo. Como ele tá um pouco quente, vou esperar esfriar pra gente continuar esse processo. Após tá esfriado, tenho dois ovos batidos, mas vou colocando esses ovos aqui aos poucos, talvez precise de menos. Então vou colocando e misturando com a mão mesmo, até dar o ponto aqui que eu precise, que é o ponto da massa desgrudando na mão, que a gente consiga modelar esses biscoitos. Vejam só, já tá quase no ponto certo. Então pelo jeito não vai ser necessário utilizar o complexo desses ovos. E aí o que sopra ali a gente faz o que? Uma balete, um ovo mexido e por aí vai. O negócio é que não pode jogar fora. Olha, é só ir apertando bem, que os ovos encorpar todinho aqui na massa. Pode apertando assim, que ela vai começar a soltar da mão. Olha que massa perfeita. O ponto da massa é esse aqui, ó, fica bem lisinha, modelável. Então vai colocando esse ovo devagar, pra não ficar mole. Mas se ficar mole é só acrescentar mais polvilha até chegar nesse ponto. E aí pra finalizar eu coloco 100 gramas de queijo mussarela. Pode ser queijo minas, pode ser meia cura. Ou se preferir, pode ser até sem queijo também. Colocar um pouquinho de queijo parmesão pra dar um sabor só. Você escolhe. Chegou nesse ponto, pega um pouquinho da massa e experimenta pra ver se é necessário sal. Pra mim, interessível de um pouquinho, eu coloco aqui, ó, mais uma pitadinha de sal. Deixa pra dosar no final sal, porque talvez o queijo que você tá utilizando pode ser mais salgadinho. Por exemplo, se você for usar o queijo parmesão, ele é mais salgadinho e ele não precisa de sal. Massa finalizada. Posso retirar aqui. E aí, ó, pega a porção. Bolei. E vou fazer nesses formatos aqui. O formato também do biscoito, você quem escolhe. Gente, rende bastante biscoitos aqui pra relembrar a vovó, hein? A mamãe também. E agora é hora de você fazer os biscoitinhos pra elas. Como eles crescem, gente, enquanto vai fritando, se preferir, pode fazer mais fininho aí. Já tá enchendo a minha tábua e ainda tenho mais da metade da massa aqui ainda. Vou ligar aqui uma panela com óleo. Vou abaixar o fogo e esperar esse óleo começar a aquecer por cerca de um minuto somente. Olha, começou a sentir um calor, coloca o biscoito aqui. Porque devemos fritar ele com óleo morninho, quase que frio praticamente. Vejam que o óleo nem se mexeu aqui em fazer bolinhas. E agora é só deixar aí fritando, não precisa encher a panela de uma vez. Não precisa ficar mexendo também, que esse biscoito começa a fritar devagar e começa a dar uma crescida. Ó, nesse momento eu achei que o óleo já aqueceu muito e vou desligar o fogo. E vou deixar ele fritando devagarzinho. Aqui já percebi que eles ficaram dourados e estão totalmente frios. Posso retirando. Vou colocando primeiramente aqui em papel toalha. Fritando o restante e depois coloco em uma vasilhinha. Biscoitos já prontos, vejam de pertinho. Que coisa linda que ficaram, gente. O cheirinho tá exalando aqui na cozinha, que a vizinhança já deve tá toda querendo aqui saber o que saiu aqui nessa cozinha. Vou abrir aqui agora pra vocês verem. Ó, ó o barulhinho de crocante por fora. E agora por dentro. Que maciei, gente. Só me resta agora pegar o cafezinho aqui pra acompanhar, né? Não, só pra ter café, de fazer café enquanto ia ficar no restante ali, porque vai ficar bem devagar. Vou colocar o cafézinho fofo, que vai ser um café quente pra acompanhar essa gostosura. Beleza. Gente. Façam aí. Vocês vão relembrar realmente o sabor da infância. O sabor daquele biscoitinho que a mamãe fazia pra você e a avó. Ou que fazem ainda. E se elas não fazem, tá na hora de você pegar essa receita da tata e preparar pra elas aí. Porque eu sei que elas sentem saudade desse biscoitinho. Eu prefitei essa quantidade. O restante da massa foi praticamente que a metade dela eu guardei na geladeira. E dá pra conservar ela na geladeira pelo menos uma semana. Depois é só tirar de lá. Deu uma sovadinha, modelou os biscoitos, fritam aí na hora do café. É isso. Se a turma for pequena, não precisa fritar todos de uma vez. Mas se for grande, pode fritar todinho. Se for maior ainda, pode dobrar a quantidade de ingredientes que dá super certo também. Chegou até aqui. Gostou do vídeo? Deixa o seu joinha. Já se inscreva no canal se for novo por aqui. Marca o sininho. Ative todas as notificações que aqui é cheio de gostaduras. E quando fizer alguma de minhas receitas, lembre-se de postar sua foto, me marca no Instagram, o receitas da tarta, antes de acabar, hein? Porque aqui, como é um cafezinho fresquinho, vou ficar delicendo esse biscoito maravilhoso. Até acabar. Tchau!